Oi, meus dinheiros, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência sobre viajar com uma nenenzinha de 3 meses e dar também algumas dicas pra você, mamãe, que pensa em viajar com seu bebê. Eu sou aquela de paraquedas aqui no meu canal, tá começando por esse vídeo, pra você entender um pouquinho a história. Na semana passada eu fui pra Porto Seguro com a minha bebezinha de 3 meses, eu moro no interior de São Paulo, então sim, fui de avião pra lá com ela, teve toda uma logística meio louca, nós pegamos ônibus, nós pegamos avião, pegamos ônibus de novo, e eu vou dividir com vocês essa experiência e espero que vocês gostem. Bom, então pra começar, eu tenho que contar porque eu viajei, né? Eu viajei pra não ficar sozinha aqui com a bebe, porque meu marido estava viajando a serviço pro Peru e a minha família estava viajando pra Porto Seguro, e aí de última hora meu marido decidiu que era melhor que viajasse com a minha família pra lá, e fechamos a viagem duas semanas antes dela acontecer de fato, e então não dá nem tempo de ficar, sabe, ansiosa pra viagem, mas eu tenho que te fazer um planejamento, eu acho que viajar com o bebê nada mais é do que se planejar. Por exemplo, eu sabia que a gente sairia daqui no sábado às 8 da manhã, e chegaria lá em Porto Seguro por volta das 4 horas da tarde, então eu tinha que fazer uma logística toda pra minha filha disso, na questão de mamar, de trocar fralda, de dormir. E confesso pra vocês que foi muito melhor do que minha logística esperava, né? A Caterina dormiu o tempo todo na ida. Às 2 horas de ônibus da minha cidade até São Paulo, ela foi dormindo. Eu levei o bebê conforto, o que ajudou muito a descansar o braço, porque vocês imaginam ficar com uma neném de 7 quilos no colo das 8 da manhã até 4 da tarde? Complicado, né? Então, ela foi dormindo o tempo todinho. No aeroporto, ela acordou, observou tudo, assim, meio curiosa, meio... Como que eu posso dizer? No aeroporto, ela ficou estressada, porque era muita gente, o aeroporto tava lotado, aquela falação pra fazer check-in, aquela fila enorme, mesmo preferencial. Então, foi um pouco estressante essa parte do aeroporto, estressou um pouquinho ela. Mas eu já fui esperta pra não deixar a minha bebê chorar. Então, ela acordou, eu já dei o peito pra ela, não esperava ela chorar por mamar. Eu já dava o peito antes dela chorar, deixava ela mamar o quanto ela quisesse, ela parando, se eu via que ela ia ameaçar de chorar pra mamar, eu já colocava o peito de novo. Então, o tempo que a gente foi esperando o voo no aeroporto, ela mamou bastante. Eu levei também uma mamadeira dentro de uma garrafinha térmica. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas pra viagem, que é um estojinho vermelho térmico por dentro. Ele tem tipo um alumínio por dentro, né? E ele ajudou bastante, ele deixou a mamadeira quente por até duas, até três horas, numa temperatura bacana pra você conseguir fazer mamar. Mas como eu fiquei mais tempo que isso, o que eu fazia? A cada parada no aeroporto, eu pedia pra alguma lanchonete esquentar pra mim. E não tive problema, o pessoal me ajudou bem com isso. Me aproveitei pra trocar a fraldinha dela, então fui no fraldário, troquei a fraldinha, e aí fiquei com ela lá, tentando fazer ela dormir. Ela não dormiu até entrar no avião. E já no avião, ela mamou mais um pouquinho e dormiu. O que eu fiz pra questão do ouvidinho dela, pra não pegar pressão da decolagem, do pouso, né? Eu coloquei algodãozinho nos ouvidos dela, e aí quando foi subir, tanto quando foi subir quanto quando foi descer, eu coloquei a chupetinha pra ela chupar. Por que que eu não dei o peito? A Caterina é uma criança muito curiosa, e tudo que sai da rotina dela, ela para de mamar pra observar. Seja um barulho, seja uma sensação que ela sinta, seja o que for. Então, como o avião, na hora de decolar, e na hora de pousar, pra pousar, né, dá o frio da barriga da descida. E pra decolar, é uma aceleração absurda, né? Que a gente vai pra trás, a gente sente. Então, eu sabia que ela ia parar de mamar pra ficar observando, e isso não podia acontecer. Então, eu dei a chupetinha pra ela, molhei um pouquinho na fuchicórea, pus um pouquinho só de fuchicórea, e dei pra aquele gostinho não ficar chupando bem, sabe? E deu super certo. Não pegou pressão no ouvidinho dela. Ela dormiu o voo todinho. Só foi acordar no hotel, pra vocês terem uma ideia. No hotel vinha o meu novo e mais tenso desafio. Ela vai estranhar, ela vai chorar, ela vai querer a casa dela. E eu acreditava muito que isso ia acontecer, porque a Caterine é uma criança caseira. Ela gosta muito da casinha dela, então o pavor era muito grande. Mas eu tentei não passar isso pra ela em momento nenhum. Eu sempre fui segura, brincando, sabe? Então, tentei ser bem firme nisso, pra não passar essa sensação pra ela. Mas, gente, ela acordou, olhou tudo. Óbvio que ela viu que ela não tava na casa dela. Ela olhava, olhava pra mim, olhava pra minha mãe, olhava pra minha tia, olhava pra minha avó. E ficava, tipo, onde eu tô, né? Mas não estranhou. Não sei se o Fábio tá todo mundo lá ajudou, mas ela não estranhou. Ela dormiu a noite toda, todas as noites. Ela continuou a rotininha dela aqui, ela continuou no hotel. Isso é uma dica muito bacana. Tentem continuar a rotina. Se o seu filho já tem uma rotina, tenta manter essa rotina na viagem. Eu acho que isso foi muito importante pra Caterine não estranhar. Porque ela manteve a rotininha dela. Os horarinhos de banho, horário de dormir. Dormir a noite toda. Só os horários da mamada, que deu uma alterada por conta dela mamar mais. Mas de resto, gente, ela dormiu lá melhor do que ela dorme aqui. No aeroporto, na volta, a mesma coisa. Ela dormiu no aeroporto. A gente ficou três horas lá esperando, né? Porque tinha que fazer o check-out no hotel meio-dia. Meu voo era 3h15 da tarde. Mas deu tudo certo também. Ela voltou um pouquinho mais acordada no voo. Mamando, brincava, interagia com ela. Então, deu certo. Ela não chorou, foi tudo bem. Não estranhou também. Na volta, voltando também de ônibus de Congonhas até aqui. Ela veio dormindo e não bebê conforto novamente. Então, também foi super tranquilo. Muita gente me perguntou da questão de protetor solar. Porque eu não mostrei no vídeo de comprinhas. Eu não mostrei no vídeo de comprinhas porque eu já tinha protetor solar em casa. Só que eu comprei na época que eu fui pra República Dominicana de Lua de Mel. Então, assim, quando eu fui ver, que foi... A gente foi no sábado de manhã, eu fui na sexta-noite. Tavam todos vencidos. Então, eu tive que correr e comprar. E eu comprei sim, gente. Eu comprei esse aqui do Nivea. Fator 30. E eu amei. E eu só comprei da Nivea porque eu adoro usar da marca Nitrodina. Eu sempre compro as coisas da Nitrodina com relação ao protetor solar. Porque ele não é oleoso, não deixa minha pele oleosa, protege bem. Eu adoro. Esse aqui tava numa promoção muito bacana. Eu comprei na Drogaria São Paulo. E essa drogaria, ela sempre tem umas promoções muito boas. Paguei R$36,00 nesse protetor. E vinha grátis o protetor facial, que é esse aqui. Ó. Que é muito, muito bom. Ele tem um toque seco, sabe? Você agita ele, ó. Ele faz até um barulhinho. Você agita ele antes de usar e passa. E ele parece uma água. E aí você passa no rosto e ele fica um toque super seco. Eu amei. Não deu espinhas. Não deixou minha pele oleosa. Adorei. Uma dica também. Muito bom. Protetor solar da Nivea. E a Caterine não pode. Eu pedi pro pediatra dela pra viajar. Ele autorizou, né? Esqueci de falar esse detalhe. Mas ele me autorizou a viajar com ela. Falou que não teria problema algum. E realmente não teve. E não me autorizou a usar nem repelente, nem protetor solar. Repelente e protetor solar só pode ser usado em crianças maiores de seis meses. Então lá também eu tive que criar toda uma logística. Pra ir pra praia e piscina com ela. As praias de lá são bem arborizadas. Então tinha às vezes horário que era um horário que ela não podia estar no sol. Mas eu tava na praia porque a gente tava embaixo das árvores com ela. E foi muito, muito tranquilo também isso. Então dá pra você se planejar. Como lá é nordeste, tá mais próximo da linha do Equador. O sol é mais forte, né? Os raios solares são mais fortes. Segundo o pediatra. E então eu podia ficar no sol com ela até nove e meia da manhã. No máximo, 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 estourando. E raros os dias até as dez. E após as quatro e meia da tarde. Só que lá no nordeste, tipo cinco, cinco e dez, já tava escuro. Então realmente no final da tarde não dava pra aproveitar muito. E eu aproveitava então pra ir um pouquinho mais cedo pra praia. E ficava com ela embaixo das árvores. Ou dentro de algum quiosque que fosse coberto. Mas deu pra fazer super tranquilo, gente. Ela não se bronzeou, não se queimou, não precisei passar protetor. Com relação ao repelente lá, tinha muito, muito pernilongo. E aí o que eu pedi pro hotel fazer? Quando eu saía pra algum passeio, eu pedia pro pessoal do hotel passar repelente por tudo ali. E deixar fechado. E aí quando eu chegava eu não ia com ela direto pro quarto. Eu ficava com ela lá no hall, em algum lugar. E abria as janelinhas. E acho que é importante também lembrar as mamães de levar um mosquiteiro. Que não ocupa muito espaço na mala. E vale super a pena, assim. Ajuda a proteger o seu bebê. Falando em mala, eu não filmei pra vocês como eu organizei a mala. Porque foi uma correria gigantesca. Mas, uma dica que eu posso dar pra vocês pra fazer a mala do bebê. É primeiro pesquisar a temperatura do local que você tá indo viajar. Olhar na previsão se vai chover, se vai fazer sol, se a temperatura tá alta, se a temperatura tá baixa. Mas independente do que fale na temperatura, é sempre bom você levar uma outra opção. Por exemplo, Porto Seguro, Nordeste. Lá geralmente é muito calor. Eu levei muitas roupas de calor. Olhei na previsão. Teria dias que estariam chovendo, mas ainda assim estaria muito quente. Mas lá venta muito. E final de tarde, tinha final de tarde, noite, já. Que tava um pouquinho mais frio. Não frio, mas já tava mais geladinho. Então eu levei algumas opções de frio pra Caterine. Macacoenzinhos compridos. Calcinha, bodezinha de manguinha comprida. Levei várias meinhas. Sabe? É muito importante. Coeiro. Coeiro eu levei na minha mala de mão do aeroporto. Coloquei um coelho e uma mantinha, porque a temperatura também varia muito do ônibus pra temperatura ambiente depois no aeroporto. E depois no avião, que tem o ar-condicionado e veio trincando. Então é muito importante também você levar uma cobertinha. Coloca uma roupinha mais fresca, uma roupinha mais leve no bebê. Mas leve uma cobertinha pra não correr o risco do seu filho passar nem frio, nem calor. Bom, agora eu vou ver algumas perguntinhas que eu recebi no Instagram. A gente me perguntou quanto eu gastei com a viagem. Gente, é muito relativo. Lá eu achei tudo muito caro. Principalmente pra você comer em praias que são turísticas. A Rael da ajuda mesmo. Eu comentei com vocês num vlog já. Que eu paguei 50 reais em uma batata. E um suco. Então assim, no pacote que eu fechei da viagem, já estava incluso café da manhã e jantar. Então eu só pagava o almoço. Mas ainda assim, você gasta num prato de comida lá fácil. Por exemplo, no hotel, os dias que eu ficava pra almoçar no hotel, um lanche era 20 reais. O mais básico. Um almoço mais simples era 40 reais o prato pra uma pessoa. Então é muito relativo. Gostaram pra mim também se eu tive alguma dificuldade no trajeto. Como eu falei pra vocês, a Caterine veio bem quietinha, graças a Deus. Mas assim, eu acho que a maior dificuldade é o nosso medo. Pelo menos o meu medo foi a minha maior dificuldade. Não foi nem a Caterine. A maior dificuldade que eu tive realmente foi o medo. O desespero de acontecer alguma coisa, dela ficar nervosa, dela chorar, enfim. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Venceu o meu medo. A outra pergunta que fizeram é se eu fui nessa viagem pra ficar em casa de família ou se eu fui pra ficar em hotel. Eu fui pra ficar em hotel, não tenho família em Porto Seguro. Perguntaram novamente do valor. Gente, eu não fiquei somando tudo que eu gastei. A questão da viagem em si fechada, eu não perguntei pro Marlon o valor. Foi ele que me deu de presente. Então eu não sei quanto ficou. Eu acho, eu acho, assim, chuto entre R$1.800 a R$2.000, mais ou menos, o hotel, city tour, voo e meia pensão, que é almoço, que é almoço, não, perdão, que é café da manhã e jantar. Eu chuto mais ou menos entre esse valor. Agora lá o quanto eu gastei eu não vou saber dizer pra vocês, gente. Mas é aquilo que eu falei na outra pergunta, que é carinho pra você comer lá. Gostaria de saber qual foi a maior dificuldade de viajar com uma bebê. E também se a Caterina estranhou o ambiente, o lugar, por ser totalmente diferente de casa. Beijos. Tá. Como eu falei pra vocês, não, ela não estranhou. E a maior dificuldade, gente, da viagem toda em si, é você ver todo mundo se divertindo e muitas vezes você não poder ir. Então, às vezes eu ficava chateada de ver todo mundo na praia e eu não poder estar lá ou estar no hotel porque a Caterina andava dormindo. Mas, assim, essa é a vida de uma mãe agora, não só na viagem, nem em tudo. Às vezes a gente quer almoçar no dia a dia, a gente vê todo mundo almoçando, a gente quer almoçar e não pode porque o bebêzinho tá acordado, tá precisando de você ou tá chorando, enfim. Então, isso não é uma coisa da viagem, isso é uma dificuldade da mãe no dia a dia, né? De ver todo mundo fazendo as coisas e você, muitas vezes, não poder. Mas lá foi, às vezes, eu acho que foi difícil lidar com essa parte emocional, sabe? De ver todo mundo aproveitando, muitas vezes, e você fechada no hotel. Mas foi gostoso, gente. Eu aproveitei o máximo que deu com a Caterine. Assim, entrar no mar, por exemplo, eu fui entrar somente na sexta-feira. Eu cheguei no sábado e fui entrar só na sexta-feira. Então, você se priva de muita coisa, óbvio. Mas, gente, só de sair de casa, tá? Sabe? Num lugar diferente. Levar sua filha pra conhecer. Essa emoção, esse frio na barriga do trajeto, de saber qual vai ser a experiência. Ver a reação dela conhecendo o mar. Ver a reação dela entrando na piscina pela primeira vez. Vendo as crianças brincar. Olhando tudo, observando tudo, vendo que ela tá num lugar diferente. Muito bacana, muito gostoso. Eu acho bem válida a experiência. Fala um pouquinho do protetor solar, o bloqueador que vocês usaram. Eu já comentei aqui que foi do Nivea, que eu comprei pra mim, tá? A Caterine não usou nenhum, porque ela não pode. Bom, gente, então acho que é isso. Eu tô lendo aqui umas perguntinhas, mas seria o mesmo do mesmo. Que eu já respondi aqui pra vocês. No geral, valeu viajar com o bebê? Valeu. Viajaria de novo? Viajaria. Aproveitei? Aproveitei como uma mãe de uma bebê de três meses. O máximo que deu. Eu curti. Descansei? Não. Eu voltei mais cansada do que eu fui. Porque é tudo diferente. Você tá na sua casa, você sabe onde tá tudo, você sabe como fazer tudo, né? Então, não. Mas é isso, gente. A outra coisa que me perguntaram é como eu fazia pra dar banho na Caterine lá. Nos primeiros dias eu dei banho nela no chuveiro comigo mesmo. Não levei banheiro, não levei nada. E aí depois lá eu comprei aquela, sabe aquelas piscininhas de encher, de boinha mesmo, que você leva pra praia, às vezes com a criança? Minha avó comprou uma daquela, na verdade, e a gente começou a dar banhinho nela ali. Mas às vezes ela tomava no chuveiro comigo também. Então, foi assim que a gente se fez com o banho. A questão da mamadeira, que eu falo pra vocês que a Caterine mama na mamadeira também. Ela mama tanto o peito quanto a mamadeira. O que eu fiz? Eu levei uma garrafa térmica, como eu falei pra vocês. Então, eu esquentava a água, deixava ela bem quente. Lava nessa garrafa térmica e quando precisava fazer a mamadeira, misturava essa água com uma água natural. E o próprio hotel esquentava essa água pra mim. Então, não tive problema também em relação a isso. Uma outra dica que eu tava esquecendo aqui, e ainda sobre a mala. Quando vocês forem fazer a mala do bebê, se for junto com a sua, como foi o caso da minha filha, que foi junto com a minha, é interessante que vocês separem em saquinhos a roupa dela. Eu comprei uns saquinhos na feira da gestante, quando foi pra ganhar a Caterine, que eu levei pra maternidade. E eu usei esses saquinhos mesmo, pra separar as roupinhas dela. Então, em um saquinho, por exemplo, eu coloquei bolinho curto e shortinho. Fechava o saquinho e colocava na mala. Num outro saquinho, macacão comprido. Fechava o saquinho e colocava na mala. Num outro, bolidinho comprido e mijãozinho compridinho. Fechava e colocava na mala. Sabe, assim, é bem bacana. Outra dica também, pra proteger seu bebezinho do sol. Se às vezes você precisa sair, que nem eu falei pra vocês, que às vezes era tipo duas e meia, três horas da tarde, eu ia pra praia com ela, o que eu fazia pra proteger ela do sol? A gente comprou boininhas pra ela. E aí colocava essas boininhas, esses chapéuzinhos nela, pra proteger a cabecinha do sol. E, consequentemente, eu protegia os ombrinhos. E sempre enrolando ela numa fraldinha, pra evitar o maior contato com o sol. Bom, pessoal, então é isso. Quero deixar aqui pra vocês uma coisa. Que não se privem, sabe? Porque, ah, eu tenho um bebezinho de três meses, de dois meses. Porque eu tenho um bebezinho de quatro meses. Porque eu tenho um bebê, enfim. Não se privem de fazer o que vocês querem fazer por conta de, ah, é porque eu tenho um filho. Gente, a gente tem um filho pro resto das nossas vidas, né? A partir do momento que a gente põe um filho no mundo, é pra sempre. E, assim, eu via lá as mães com crianças bem maiores que a Caterine. Com crianças de nove, de doze, com filhos de vinte e um. Minha mãe foi comigo, meu irmão, meu outro irmão. Eu tenho vinte e dois, meu irmão do meio, vinte e um. E meu irmão mais novo, doze. Então, sabe? Eu vi que ela aproveitou menos do que eu. Porque meu irmão do meio queria ficar saindo, né? Queria conhecer os lugares badalados de Porto Seguro. E minha mãe ficava com o coração na mão, né? Porque não conhece. Então, eu via que eu tenho mais é que aproveitar essa fase que a Caterine é pequenininha. E vai comigo aonde eu vou. Depois que eles crescem, né? Não querem mais ficar com a gente. Então, eu tô tentando fazer o máximo pra aproveitar essa fase que ela vai comigo aonde eu vou. Ela tá comigo, ela é minha companheirinha. Que é bem gostoso, bem bacana. Então, curtam, gente. Vivam a vida. Não culpem os filhos de vocês por não estarem vivendo. Vivam. Vão sem medo. Vão confiantes. Não façam como eu, que fui morrendo de medo, não. Vão sem medo. Se joguem. Óbvio que sempre tem aquela insegurança, né? Porque a gente fica... É imprevisível. Criança é imprevisível. A gente não sabe o que eles vão fazer. Mas vão com fé. Vão com coragem. E curtam. Curtam o máximo. Conseguirem. Descansem. Se for possível. Mas aproveitem. Aproveitem a vida. Vivam a vida. Porque ela é uma só. E, né? Dizem que a gente só se arrepende do que a gente não faz. Então, passam. Então, é isso, amores. Espero ter respondido todas as perguntas de vocês. Um big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.